Eu quero falar com vocês hoje sobre a operação da Polícia Federal, que veio a público, tratando do modo de funcionamento da Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro. O que, de um modo geral, tem sido noticiado pelos órgãos de comunicação, pelos órgãos de imprensa, é a atuação da AB em si mesma. É isso que ganhou destaque, e é óbvio que isso é o importante, porque é aquilo que é novo no cenário. Agora, o quão novo é esse novo, é uma coisa também a discutir, porque todo mundo que prestava atenção ao modo de funcionamento do governo Bolsonaro na época que ele esteve conduzindo o país, sabia que a BIM tinha ali uma importância relevante como polícia política, sempre, de alguma forma, monitorando aqueles agentes políticos ou não, que pudessem trazer algum tipo de prejuízo ao governo. Embora isso seja fundamental, porque elucida esse período em que, de alguma maneira, o Brasil foi conduzido pelo bolsonarismo, isso não diz tudo sobre o processo. Na verdade, eu acho que diz pouco, porque, a meu juízo, pelo menos, é muito importante apresentar a desfunção da BIM, que, a rigor, deveria ser um órgão de Estado, e, portanto, fazer inteligência em sentido próprio, e não uma arapongagem, vamos dizer assim, como a operação da Polícia Federal revelou. Mas a BIM está dentro de um contexto, em um contexto cujo pano de fundo mais amplo é fundamentalmente um projeto de poder, de orientação, diria assim, reacionária, é um projeto de poder autoritário que foi animado pelo bolsonarismo enquanto se encontrou dirigindo o país. E, portanto, para deixar evidente que pano de fundo é esse, é preciso voltar um pouquinho aos ponteiros do relógio e lembrar um conjunto de eventos que são, de alguma maneira, que estão articulados e são correlatos a esse modo de atuação da BIM. Então, vamos fazer esse esforço para a gente, talvez, compreender o que, de fato, está em questão em sentido mais amplo. Bom, uma primeira coisa que é bastante evidente e que eu acho que a gente não pode deixar de lado em um projeto de poder de extração autoritária é que, durante o governo Bolsonaro, houve uma tentativa razoavelmente bem-sucedida de cooptar as forças armadas para os projetos ou para o projeto político do governo de então. Isso se fez de vários modos. Primeiro porque, evidente, em que pese ter sido, de alguma forma, levado à reserva, Bolsonaro é oriundo da instituição militar, como todo mundo sabe. Ele se acercou de uma série de oficiais de alta patente, a maior parte deles na reserva, um ou outro ainda na ativa. Então, ele tinha algum tipo de trânsito muito íntimo com a caserna. E, além disso, ele usou toda a potência, todo o poder do governo federal para prover aos militares uma série de cargos que, de alguma forma, foram mesclando forças armadas e governo. Enfim, deu ao Bolsonaro, na soma desses fatores, uma certa ascendência e ascendência muito relevante sobre o conjunto das instituições das forças armadas. Então, assim, duas pernas nesse projeto que eu estou tentando descrever e apresentar para vocês. Uma é uma polícia política. E aqui eu aproveito o gancho para insistir em um ponto. A polícia política é fundamental em qualquer regime autoritário, porque ela faz justamente o monitoramento, persecução e, eventualmente, eliminação dos inimigos políticos do governo em funcionamento. Quem tem usado de forma magistral, é magistral nesse sentido, de que sabe como fazê-lo, é o Putin, que é um homem oriundo justamente dessa área, um burocrata oriundo dessa área, e se vale da polícia, dessa polícia política, para perseguir, encarcerar e, eventualmente, eliminar desafetos ou pessoas que sejam críticas ao seu modo de conduzir a Rússia. Então, aqui, uma perna, segunda perna, as organizações militares. Então, o bolsonarismo tinha, de fato, uma forte sustentação e instituições importantes para qualquer tipo de tentativa de se estabelecer um regime excepcional. Não foi só isso, no entanto, tem mais coisa aqui nessa história e acho que ela não é menor. Eu quero dizer com isso que, durante o governo Bolsonaro, houve uma clara tentativa de, de algum modo, cooptar também as polícias militares para o projeto de Bolsonaro. E aqui, acho que é muito importante lembrar uma coisinha, é que já havia, como havia com as Forças Armadas, uma afinidade ideológica. Quer dizer assim, Bolsonaro é um militar e, portanto, sabe dialogar, sabe interagir com quem tem formação militar. Então, ele já tinha esse ganho de partida na sua interlocução com as polícias militares. Mas ele foi um pouco mais além. Ele, de alguma forma, tentou minar a autoridade dos governadores, que são os chefes das polícias militares. E chegou a ver a proposição de projeto, como se mostra aqui nessa matéria, no sentido de interferir sobre o modo de condução das lideranças das polícias militares com a proposição, por exemplo, de listas tríplices. O que, obviamente, implicaria que os governadores abrissem mão, o que não faz muito sentido, da condição de chefe das polícias militares. Terceiro pé, portanto, repito, para a gente ir fixando, a BIM, Forças Armadas e a Polícia Militar. A Polícia Militar, no entanto, ela não foi, vamos dizer assim, trabalhada só, apenas, pelo lado dessa iniciativa de Bolsonaro de sobrepassar, como disse, os governadores. O fato é que houve uma outra iniciativa que eu acho importante, que foi a proposição por parte do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, do malfadado excludente de ilicitude, que, a rigor, é um instituto que, de alguma forma, assegura que o militar em ação e que, porventura, venha a agir em desconformidade com a sua cartilha, eventualmente, por força da circunstância em que se dá a operação, daí por diante, teria uma espécie de uma atenuação na avaliação de sua conduta. Como que se houvesse escusas para ato ilícito em atividade de terreno, enfrentando marginais e coisas dessa espécie. Não é preciso dizer que houve uma enorme resistência a isso e, talvez, o elemento de base na resistência tenha sido o fato de que as polícias militares no Brasil têm enorme índice de letalidade. É uma história isso. Ou seja, num confronto com aqueles que se imaginam serem marginais, a polícia mata e mata muito. Se houvesse o excludente de ilicitude em funcionamento, muito provavelmente, essa letalidade aumentaria em muito e, portanto, houve muita resistência a esse projeto e ele não passou, mas deixou a marca para os policiais de que, no final das contas, o governo federal os defendia. Isso calou fundo. Outra coisa importante foi que o governo Bolsonaro estimulou projetos, iniciativas, demandas no sentido de que as polícias militares fossem melhor remuneradas. Se não me engano, houve, inclusive, uma espécie de paralisação na Bahia que contou com algum tipo de apoio taço do presidente, mais efetivo de seus parceiros próximos dele, os filhos, se não me engano. Enfim, tudo isso no sentido de decantar junto aos policiais militares que o governo estava do lado deles, seja financeiramente, seja no que se refere às operações policiais e coisas dessa natureza. Por que é importante essa base de apoio representada pelas polícias militares? Por força do modo como se organiza a ação policial no Brasil. Quem faz policiamento ostensivo, a rigor, é a polícia militar, são as polícias militares, cada uma em seu estado, sendo que, para fins de segurança pública, as forças federais são, de certa forma, suplementares. E, portanto, se eu tivesse algum tipo de sublevação pública, desordem pública, é preciso contar com as polícias militares. E vamos sempre lembrar que estava no horizonte operacional do governo Bolsonaro, e sempre esteve, na verdade, a possibilidade de que em algum momento do tempo, se saísse do regime de normalidade democrática, para o regime de exceção. portanto, se houvesse algum tipo de resistência nessa segunda hipótese, as polícias militares seriam fundamentais para conter qualquer tentativa mais significativa de resistência. Bom, não foi o bastante para Bolsonaro esses três primeiros pilares. Bom, além disso tudo que eu falei para vocês, que envolve órgãos de Estado, de alguma forma, Bolsonaro tentou e efetivou o intento de armar a população civil no Brasil por meio, inclusive, de uma série de decretos que ele editou flexibilizando o... seja de equipamento, seja de munição por indivíduo, enfim, ele fez uma lambança nesse aspecto aí, inclusive, de alguma maneira, em determinadas circunstâncias, desautorizando o Exército que até então era o responsável de alguma forma por regrar, por regulamentar o acesso ao porte de armas. Por que isso? Por que armar a população civil? Bom, há um argumento assim, tipo de telejornal sobre criminalidade, daqueles que a gente vê na televisão. a ideia era que você tem o cidadão de bem e ele desarmado frente a uma pessoa marginal se ele não tem como reagir, não tem como agir. Então, a ideia era armar as pessoas para que elas pudessem de moto próprio, resistir a algum tipo de ação de marginais contra si, ações de várias naturezas, roubo, enfim, invasão de residências, tentativas entre aspas, desculpa, tentativas de violência de várias ordens, estupro, enfim, isso é argumentado, é um argumento sensível, isso está armado, se alguém tentar alguma coisa, quantas mulheres estão no meu entorno, eu posso matar essa pessoa, alguma coisa que cola, convence muita gente, inclusive porque a gente sabe que o mundo tem lá os seus problemas, esse era o grande argumento de certa forma, do ponto de vista moral até, mas havia mais por trás disso, a rigor, o Bolsonaro pretendia armar os seus, ou seja, as pessoas que já têm o mesmo tipo de convicção ideológica que ele mesmo tem, as pessoas que não compartilham com esse ponto de vista não compram armas, não sei quanto a vocês, eu não tenho armas, porque eu acho que isso é uma medida inefetiva e muito arriscada, inclusive, porque não tenho preparo, não tenho, enfim, treinamento, manuseio disso, há os riscos de outras pessoas usarem armas que eu tenho em casa, nunca me ocorreu possuir uma arma de fogo, mas as pessoas que já, de alguma forma, comungam com essa ideia de que, no final das contas, o mais forte vence, elas estão dispostas a fazer isso e eles, de alguma forma, têm afinidade ideológica com o bolsonarismo. E, portanto, a ideia, de certa forma, era quase que criar segmentos armados da população civil que se somassem, por exemplo, as polícias militares no sentido de suportar uma eventual excepcionalidade política e que fizessem face a qualquer tipo de resistência. Então, esse círculo estava armado ou foi sendo armado ao longo do tempo. Então, aqui, retomo, de novo, para que a gente tenha isso bem claro. A BIM é importante, mas a BIM está inserida em um contexto de um projeto de poder que queria realmente estabelecer no Brasil um regime autoritário e, portanto, ele tem outras pernas. Forças armadas, as polícias militares, o armamento da população, mas tem mais um pouco ainda nesse mesmo sentido. O que eu quero dizer com isso? As polícias de âmbito federal também passaram pelo mesmo processo de cooptação. Polícia Federal, houve na época do governo Bolsonaro uma série de críticas ao modo como ela atuava. Enfim, é, não é, é órgão de Estado, portanto, não se mede com isso, mas houve várias tentativas do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal de forma operacional, inclusive interferindo na escolha de delegados regionais, foi o caso do Rio de Janeiro, onde ele tem a vida estabelecida e que tinha lá os seus problemas, como ainda tem, e seria importante ter um homem de sua confiança ali, e salvo equívoco da minha parte, acho que foi um dos motivos de dar desavença com o Sérgio Moro, mas o fato é que houve essa interferência ao longo de todo o governo, e mais ainda, houve uma polícia, uma das polícias do governo federal, no âmbito do governo federal, que se tornaram praticamente guardas pretorianas, se tornou uma guarda pretoriana, o povo da defesa do rei, que foi a polícia rodoviária federal, cujo superintendente, por sinal, teve metido numa tentativa de tumultuar a eleição de 2022, se vocês não se lembram disso, eu reemmemoro o fato, ele tentou criar constrangimentos para que eleitores que se imaginavam votariam em Lula, chegar aos postos de votação, esse senhor sofreu lá, tem sofrido uma série de interpelações legais, mas ele atuou pretorianamente, ou seja, na defesa dos interesses do chefe, e, portanto, fez com que nem tanto apenas que a polícia rodoviária federal funcionasse como órgão de governo não de Estado, mas sim como órgão de interesse de um determinado líder político que, por acaso, naquele momento, era o presidente da República. Por que eu estou fazendo questão, na verdade, de marcar esses elementos que, a meu juízo, tem passado ao largo do tipo de avaliação que os grandes órgãos de mídia têm feito sobre a questão da BIM. Veja, nós estamos, nesse momento, a meio termo das eleições de 2026, e a democracia é um regime em que a alternância está assegurada, e, portanto, para seguir a regra, a gente não pode dizer que se um cara que eu não quero ganha o jogo, eu levo a bola para casa, e não há, de outra parte, como assegurar que, seja Lula, seja um outro candidato que, de alguma forma, tem convicções democráticas, venha a vencer as eleições. Ainda que Bolsonaro, nesse momento, esteja inelegível, ele vai influir e vai influir de modo decisivo nas candidaturas ou na candidatura que se apresentar como candidatura de oposição. E, à medida em que ele interfira, e isso está assegurado, o presidente do PL, por exemplo, vê a culpa e disse, de maneira literal, presidente e vice-presidente da República pelo PL será indicado por Jair Bolsonaro. Ponto. Então, ele vai estar muito, muito presente na indicação de uma eventual candidatura de oposição. Mais ainda, se engana totalmente quem imagina que o bolsonarismo, de alguma forma, entrou em estado letárgico. Pode haver uma dormência. é próprio desse tipo de regime ou desse tipo de conduta política. Quando da eleição do Bolsonaro, ninguém sabia de maneira muito clara que havia um bolsonarismo. E, no entanto, quando chegou à eleição, ele se apresentou de maneira muito clara, muito clara, muito objetiva e levou à eleição. Significa dizer, portanto, que nesse momento em que, pese, havia uma certa dormência, por vários motivos, quem é governo não é Bolsonaro, houve toda uma ação muito efetiva do judiciário brasileiro em perseguir os que tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro de 2023. E, portanto, há cautelas, evidentemente, aí, ou seja, nesse momento, o rio não está para peixe, então, todo mundo está ali, mas, à medida que a gente vai se acercando da eleição e a disputa ideológica se representar, e ela vai se representar, esse projeto que eu vim descrevendo para vocês, ele volta a armar como se fosse uma lona de circo. e é fundamental, então, desde já, preparar o país para evitar de forma categórica que uma tal orientação e organização política chegue a ter. É preciso resistir e resistir de maneira muito expressiva. além disso, acho que é fundamental, quando eu digo resistir, resistir desde já, isso implica ter algum tipo de concepção estratégica de como fazer face a essas tentativas de sobrepujar a ordem constitucional. Tem gente que pensa que ok, já vencemos, enfim, o judiciário se impôs aos bolsonaristas e coisas dessa ordem, mas isso não é tão simples, porque, ainda que o judiciário possa muito, não pode tudo, e acho que o Bolsonaro é um exemplo muito categórico, muito claro disso. Ele teve vários mandatos parlamentares, um conjunto muito significativo deles. Em todos eles, ele declarou ter um profundo desapreço pela democracia, se demonstrou um antidemocrata de carteirinha, uma pessoa que fazia e faz, e fez ao longo do governo propaganda do regime militar, propaganda política do regime militar, como uma solução adequada para o país, um modelo adequado de gestão do país, e ainda assim, ele se qualificou para disputar a eleição. Ganhou, ganhou, e passou a comer a democracia por dentro, como um dos seus mais importantes expoentes num funcionamento democrático, presidente da república. enquanto presidente da república, ele ia minando, tentando minar todos os institutos democráticos, enfim, fazer coça de garantias que estão estabelecidas, de direitos que estão estabelecidos, e foi indo até o ponto de quase de fato criar um regime de exceção no Brasil. Por que será que ele não conseguiu? Eu acho que houve uma interferência nesse, na operação desse projeto que não estava planejada e que ninguém podia planejar que foi a pandemia da covid-19. A rigor, o governo andou muito mal na gestão da pandemia, foi muitíssimo criticado, como todos sabem, morreu muita gente e muita gente morreu de maneira desnecessária pelo tipo de desorganização que o próprio governo federal produziu, dificultando o trabalho dos governadores, dificultando o trabalho dos prefeitos, impedindo que suprimentos médicos fundamentais para fazer o combate da pandemia chegassem ao lugar de destino. Então, teve tudo isso e em decorrência desse desgoverno, a população se deu conta de que alguma coisa não estava indo tão bem. E, portanto, foi aos poucos vendo o Bolsonaro sobre outro prisma e ficou em dúvida, se colocou em dúvida, será que, será que, e aí o Bolsonaro foi tendo o seu apelo político, pelo menos naquele momento, diminuído. Tanto é assim, e aqui isso é uma coisa bem objetiva, é difícil que um candidato com a máquina pela qual ele concorre na mão perca a reeleição. é incomum isso e faz sentido porque a pessoa tem um projeto em andamento, ela tem o que demonstrar, o que mostrar, então, a população é elevada a imaginar que, no final das contas, esse é um projeto execuível que ele está rodando, então, há uma espécie de uma acomodação no sentido de reeleger quem já está no posto. Veja, Bolsonaro perdeu, perdeu fazendo muita força e gastando muito dinheiro público a não perder, mas perdeu. Isso, no entanto, não quer dizer que ele não ressurja ou o movimento que ele encabeça não ressurja com muita força política em 2026. A gente tem que ficar atento. É por isso, e aqui concluo, que me parece que tratar a questão da BIM como um evento jornalístico isolado não é uma boa coisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.